Olá, seja bem-vindo ao ambiente de estudos da PC Sistemas. Neste vídeo, vamos apresentar as principais funções da plataforma de LMS Fluid. Acesse seu ambiente de estudos, acesse o curso desejado, emita seu certificado, refaça o curso. Acesse ead.pcinformatic.com.br, informe seu login e senha, clique acessar. Meu aprendizado Fique sempre atento quando acessar a opção Meu Aprendizado. Nele, são informações importantes como Cursos disponíveis, históricos de treinamento, certificados disponíveis e últimos treinamentos acessados. Como iniciar o treinamento? Na aba Meu Aprendizado, é possível encontrar o curso desejado acessando a turma. Os cursos estão organizados por tópicos. Localize o assunto ou módulo desejado. Aqui estão todos os cursos relacionados a este assunto. Para acessar o curso desejado, é necessário clicar em Solicitar Matrícula. Este procedimento deverá ser feito para todos os cursos adquiridos. Após clicar o botão Solicitar Matrícula, é só aguardar alguns minutos e seu curso estará disponível automaticamente. Após solicitar matrícula e aguardar alguns minutos, é possível acessar o curso no mesmo local clicando em Acessar Item. Ou, voltando ao menu Aprendizado, ele estará aqui em Treinamentos e Trilhas, clicando em Iniciar. Navegando no curso. Esta é a tela de acesso ao conteúdo do curso. Nela é possível realizar o curso, a avaliação final, pós-teste e a avaliação de reação. Para acessar o curso, clique em Assistir Agora. Após encerrar a visualização do seu curso, caso deseje rever algum capítulo, clique em Assistir Agora e selecione em Rever. Assim você poderá rever qualquer capítulo desejado. Histórico de Treinamentos Na aba Histórico de Treinamentos, estão disponíveis todos os cursos finalizados. Caso tenha sido reprovado em algum curso, é possível refazê-lo clicando em Requisitar Matrícula. Aguarde alguns minutos para que o curso desejado esteja disponível novamente em Meu Aprendizado. Para retirar o certificado dos cursos em que foi aprovado, escolha o curso e clique em Gerar Certificado. Ah, e não se esqueça de fazer logout após concluir seus estudos. Para sua segurança, lembre-se sempre de clicar em Sair ao término de suas atividades. Espero que este vídeo contribua para sua aprendizagem. E qualquer dúvida, entre em contato com a nossa tutoria. Bons estudos!